Hoje no ar te abro Gente, está fazendo frio, né? Então eu acho que esse é o meu momento de brilhar É a temperatura para a qual eu nasci Estou me adaptado Por fora, brasileiro, latino Mas por dentro, meu coração é escandinavo Assim, né? Pelo exterior, eu também estou bem escandinavo Passou muito rápido, gente Eu lembro no dia que eu postei o vídeo Tipo assim, foi numa sexta, no domingo O vídeo já estava com 200 mil visualizações Foi babado Então estou esperando 400 milhões de visualizações Mande para todos Quero compartilhando nos stories Compartilhando no grupo de WhatsApp Compartilhando no grupo de fake news do Telegram Compartilhando apenas Lembrando que a meta desse canal é 500 mil este ano Porque eu mereço Se eu cheguei aqui foi porque eu mereci Sim, e assim, gente Eu estou muito inspirado para falar dessa festa, tá bom? Estou muito inspirado para falar dessa festa Porque quem foi a responsável pela decoração Foi a minha diva, Andréia Guimarães Pois bem, quem sou eu? Breno Moreiro O seu sommelier de tretas gringas de Tudubeau Que só arroba Breno Moreiro no Twitter No Instagram, no TikTok É o mesmo arroba em todas as redes Para facilitar para você seguir em todas Essas redes formam um ecossistema E você seguindo, você entra para esse ecossistema Se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando A Andréia, gente Eu queria começar por esse vídeo dela aqui A diva estava com essa bota que eu amo Mas não sei o nome Eu só não gostei da parte de cima que tem uma rendinha, né? Não sou muito chegada em rendinha Não sei, tá um look muito praia Para essa bota muito outonal Bota não é para frio, né? Mas bem que lá em Goiânia Que é onde foi a festa Lá em Goiânia devia estar quente, né? Que Goiânia não esfria não, né? Mentira, esfria sim Porque eu já morei em Goiânia Aí a gente já vê entrando que tem Uma parreira de balões E o chão, gente Você tá vendo que o chão é estampado? Muitas flores Árvores floridas E aí tem uma portinha Ah, tá Eu achei que a porta era automática Mas tem pessoas abrindo a porta Será que são as babás das Marias Alice e Maria Flor? Ih, Evaristo! E essa porta é daquelas Aqueles bar de faroeste De filme de faroeste Pois é Sabe qual que é o tema? Unicórnios country Carta aberta para Virgínia Virgínia Obrigado por ser muito rica E mostrar que riqueza Não é sinônimo de bom gosto Você me deixa cada vez mais feliz Pois assim Eu posso garantir muitos vídeos no meu canal Quando eu acho que você Superou a baranguice Você vai lá e se supera sempre Parabéns Eu te admiro muito Continue assim Por favor Um abraço Um beijo Um cheiro Um cheiro Bem gostoso Porque eu tenho produtos com o meu cheiro E aí gente Esse é o tema da festa Não tem nada Absolutamente nada A ver uma coisa com a outra Se ela tivesse pegado assim Um conceito My little pony Sabe My little pony E simple life Beleza Eu até entenderia E aqui a gente já vê Que tem um balão inflável Só que esse balão É revestido Tipo assim O tecido do balão É pelúcia A Andréia sabe que ela lacra A mulher A lenda Gente Eu amo a Andréia Só que assim Quem desenhou Esse unicórnio Da próxima você pode me chamar Porque eu já trabalhei Como modelador 3D Sou designer E tal Andréia Eu já fiz um ursinho de pelúcia Gente Eu vou mostrar aqui Olha que coisa mais linda É pra um homem Gente De Dubai Tá E aí ele me chamou pra fazer Porque ele queria fazer Souvenirs É tipo um bode assim Do deserto Arab A Oryx Árabe Aí ele queria que eu fizesse Um monstruário Também Do nada né Eu realmente quero que a Andréia Me chame pra uma parceria Eu acho que ia levar muito O trabalho dela Dito isso Eu posso Criticar com propriedade Por quê? Eu sei que Não pode ter Tantos detalhes assim Porque esse vai Esse balão vai ser inflado Né Mas A gente pode melhorar No projeto Tanto que Eu acho que a crina Tá comunicando tentáculos As patas De elefante O corpo Não condiz Com o tamanho da cabeça E a parte do focinho também Não tá bom Deia Eu falo isso Com Assim Maior profissionalismo E candura E aí quando a gente passa Pro outro cavalo Esse aqui Tadinho O bichinho já tá Pedindo pra aposentar E ele nem começou A trabalhar na vida dele Nossa Primeiro A crina do cavalo Tá tão seca Me deu uma sede Ó Gente Essa crina Tá muito estranha Ela não cai como uma crina De cavalo não O cavalo parece que tá Sei lá Um trem bolado Nas costas dele E o olho também Tá estranho Porque o cavalo Não olha de frente O cavalo olha de lado Eu sei que tem uma abstração Até porque Isso é um unicórnio Unicórnios não existem Até o momento Então assim Não tá bom Mas eu gosto De longe Uns 30 metros De distância Você fala Ó lindo Aí o outro O olho do cavalo Coitado Tá muito estranho Muito estranho mesmo Mas tudo bem Aí depois temos a André Passando pelas flores Um toque de magia Aí a André É muito chique Né Olha No teto É puro balão E aí lá dentro É um jardim Com um monte de unicórnio Assim Ficou muito bonito Eu achei O desenho Tipo assim Combina né Que é uma coisa bem girly Mas não tem tanto country Ficou o unicórnio Com um toque de rústico No pastel Tão os pastéis E ela dando Um cheiro aqui no cavalo Odeia Ficou ruim né O cavalo queixudo O unicórnio O unicórnio harmonizado E ela depois Grava um vídeo aqui Gente A festa Do lado de fora Dá pra ver Que ela cobriu Até os vidros Com essa plotagem E aqui temos O casal Vi e Zé O vestido da Virgínia Gente Dolce & Gabbana Tá Mais de 25 mil reais Esse vestido Sofreu nessas festas A gente vai saber O porquê Mais pra frente E assim A Virgínia vai casar? A Virgínia casou Porque ia ser bom Eu analisar O casamento da Virgínia Né Mas enfim A roupa do Zé Felipe Mas são esses Os pais Da aniversariante Vamos falar Da decoração Que a decoração É que eu gosto de falar Esse story aqui Foi da minha diva Andréia Nossa Mindy Vaz brasileira Caso você não saiba Esteja chegando aqui Pela primeira vez Eu analiso muito Festa das crianças Cardachas A decoradora É a Mindy Vaz Só que assim né A Virgínia E a Andréia Chegaram no ponto Que elas fazem festas Maiores Do que as Cardachas Fazem hoje em dia E é aí que Elas sabem lacrar né Aí o teto É todo de balões Gente Isso deu um trabalho Tá Não é porque a gente Vê montado Que a gente tem que Dissociar o trabalho humano Que foi feito ali Porque teve Muitas flores E a plotagem Também tem flores E o arranjo de flores É maravilhoso né Isso não podemos negar Olha aqui De fora A gente vê no unicórnio Tá vendo que a crina dele É como se ela tivesse feito assim Cortado umas tiras Aí ficou parecendo um dread Só que o unicórnio Tem pelo rosa A crina Platinada Tal qual O meu cabelo Mas sei lá De longe Tá parecendo que tá com uns mini tentáculos Aí ficou uns cabelo arrepiado Comprasse uma lace né E jogasse Tipo assim Já que o orçamento Tá lá nas alturas mesmo Então vamos Usar de uma vez né Pegasse uma lace humana Nossa Todo mundo ia querer Tirar foto com esse unicórnio E ele tá com uma cara de dó né Tipo assim Eu quero ir embora O balcubecer a trabalhar Eu já quero ir embora E outro unicórniozão Isso aqui tá mostrando O que eu mostrei lá no início Olha Eu queria que você escutasse A ideia falar São tantas flores São tantas flores Mas tantas flores Olha São muitas flores Lá dentro Então Lotado de flores E de balões Lotado de flores Aí esse é o História da Virgínia Chegando na festa Chegamos Toda honra E glória a Deus Vi Você chegou Pra uma festa Ou um culto Na igreja Eu não entendi Quase toda história Seu é Ai chegamos Toda honra E glória a Deus Não era parabéns Pra sua filha O aniversário é de Deus Ou é da sua filha Aí lá no fundo A gente vê uma mesinha Um pula-pula branco Aqui eu achei lacre Tá Tá parecendo a casa Da Kika Darcha Aí tem a brinquedoteca A brinquedoteca Está ao ar livre Né Espero que não tenha chovido E lá no fundo A gente vê a cidade Goiânia Eu acho A brinquedoteca Tá muito fofinha Tem umas casinhas Que parece que É de papelão Aí tem uma piscina De bolinha menor Com escorregador Uma piscinona De bolinha Que tem escrito Maria Alice Com uma fonte De rodeio Pra mostrar as raízes Goianas Aí aqui ó Tem um monte De pula-pula Em volta DJ Para as kids Tem aquele negócio De acertar também A criança cair Sabe Só brinquedo Fazer sacanagem Com as crianças Mas tem muito pula-pula Né Ah E esse negócio É legal Você pendura ali E dá uns mortal Na cama elástica Quando eu tava Morando em Goiânia Eu fui não desse E tinha também Um touro mecânico E O touro mecânico A parte que é inflável Tá plotada Com o tema Da festa Gente Quando será que deve ser Uma festa dessa Porque assim A Virginia Não é que ela guarda Dinheiro Pra fazer essas festonas Simplesmente O dinheiro já tá lá Que ela tá vendendo Eu acho Que o kit festa Da Andrea Deve ficar em torno De Quatro, quinhentos Eu acho Aí tem umas cadeiras Aqui pra fazer Não sei o que Se não Fofocar Sabe quando você tá na festa Aí o som tá muito alto Você fala assim Ai vou dar uma saidinha ali Mentira Você vai fofocar Um prato na mão Cheio de salgadinho E Taca ali Taca ali Taca ali A fofoca Pra mim essa é a melhor parte Da festa Aí A minha diva Andrea Também mostrou Que do lado de fora Onde guardava As lembrancinhas Aí tinha aqui ó Vela Mas eu não vou falar Dessa vela Eu vou falar Da minha vela Olha aqui Gente Quarenta horas De queima Essa vela dura Uns três, quatro meses Não Só de abrir aqui Já perfumou O meu estúdio inteiro E ela nem foi acesa O pavio é de madeira Dois pavios Eita como é linda E o cheiro da vela É cristal Água de coco E ameixa É uma vela Refrescante Frutada Compre e depois Me fala É bom Quando você vai assistir Um vídeo meu Aí você bota Uma vela pra queimar Vai ser o seu momento Viu Enfim Ela também Colocou um bem casado Que ela falou Que deixar A lembrancinha No gazebo Dá um aconchego Maior Pra lembrancinha Não passar frio Né E tinha outros Gazebos Também Espalhados Pela festa Não Que terreno é esse Eu quero saber Onde é feita Essas festas Porque assim Tem que ser um espaço Muito grande E aqui ó Já é a Virgínia O ponto de vista Da Virgínia Entrando na festa Pove Você é a Virgínia Entrando na festa O cavalo O unicórnio Medonho E aí ó Ela mostrando o chão Aí aqui ó A portinha Fazer a gente lembrar Que o tema é country Se não É só ficar jardim Dos unicórnios Aí lá dentro Tem painéis Bebida Sofá Um palco Aí essa árvore Eu achei bonita Viu Que essa árvore É tipo assim Uns led Pendurado E umas pétalas de flor Ai eu queria isso aqui No meu estúdio Ai não quero mexer mais Com mudança no estúdio Mas ia ficar lindo Porque eu já queria fazer Sabe Colocar uma cerejeira Assim Mas acho que eu vou fazer Com o led Né Ai eu não sei Que festa que era Ah era da True Pode assistir aqui Que eu queria colocar Umas água viva Flutuando assim ó Ai muitas ideias Ela mostrando ó O lugar é bem grande Tipo parece que não Mas é bem grande Aqui ó Tá vendo Virgínia Muito obrigado Por ser baranga Olha o bumerangue Que a noiva Da festa Faz em frente O unicórnio Sabe É por isso que eu tenho Que admirar muito A Vi Tinha muitas Lembrancinhas Tá Aí tem O personalizado Eu não sei Se isso é uma Bolinha de sabão Não sei o que é Esse potinho Mas Tem Como se fosse um globo De neve Sem neve Tá Na verdade Unicórnio Nas nuvens Com pisca pisca Amei Tá um pouco assim Arte ataque Tá Mas eu gosto Na parte Onde ficava o bolo Tem uma mesa De guloseimas Com unicórnio A dar com pau É muito unicórnio Mas eu queria que você reparasse Na mesa A mesa é belíssima Tem uma coisa versátil Nessa mesa Aí tem a cerquinha Isso aqui ó É onde vai cantar o parabéns Feno Muitas flores E era flor natural Né gente Flor é um trem caro Quem já casou Eu não Mas eu tenho uma amiga Casando E ela falou Que é muito cara Essa coisa de flor Então você vê que assim Virgínia e Zé Felipe Não pouparam no orçamento E a conta bancária assim Eu peço um respeito A minha Economia A minha Ai gente Eu amei Essa árvore de LED Com as florzinhas Ai eu queria muito Ô Andréia Manda uma aqui pra casa Só uma haste assim ó Fazendo um arco aqui na minha cabeça Ó Nossa ia ser um bafo Aqui Nessa foto Da Virgínia posando em frente O unicórnio inflável Parece que pegaram a cabeça dele E deram um tapa assim Achatou o pobre E ai todo o volume Que tava na cabeça Foi pros braços Foi pras pernas Eu acho que aproveitaram A modelagem de um elefante E só fizeram a cabeça ali na hora Porque não tem condição gente Esse corpo tá muito desproporcional Ah lembra que eu falei das lembrancinhas Lembra que eu falei das lembrancinhas Nossa eu tô tão prolixo Aqui ó Tem uma sacolinha Com a tag Maria Alice Que vem na verdade Com um quadrinho Pra pintar o unicórnio De canetinha E você pode apagar Gente como a Andréia Ela pensa em tudo né E assim Não deve ficar bonito O acabamento eu acho né Mas o que vale É distrair a criança E menino atentado né Então assim Não tem problema Teve também uma mochila Com a estampa de unicórnio Que vinha com uma pochetinha E o que vinha com uma pochetinha Rosa de menina E azul é para menino Combina muito com as coisas que a Virgínia apoia né Tinha também toalha gente Isso aqui eu achei o máximo Não juro Maria Alice Dois anos E a toalha aberta Eu tirei do vídeo da Virgínia Olha E era uma toalha grande viu Não sei se chegasse a ser uma toalha banhão Mas é lacre A Virgínia mostrou a festa da criança Mas antes da festa acontecer Junto com a Andréia E eu estou mostrando Depois que a festa aconteceu Vela Não vou falar Novamente Velas Breno Moreiru E na minha aromas E aqui Eu já acho Que a Andréia Exagerou Tá Ela pegou esse saquinho Que eu achei que ali ia dar Sabonete natural Mas na verdade É apenas Um saquinho Para guardar lembrancinha Tá bonito Mas gente Vamos maneirar Na produção de lixo né Ei O mundo né Vamos nos preocupar Aí aqui ó Atrações da festa A Maria Alice Mariah Alice Ficou tipo gente O que que minha mãe inventou Para essa festa E a Virgínia querendo que a menina reaja A menina tipo Pouquíssimas ideias O que que estava acontecendo Aí entrou uns polvos Fantasiados com umas cabeças gigantes De uns bichos bonitinhos Parece um sum sum E assim Quando a Virgínia dá O 360 Você vê que todo mundo Tá pouquíssimas ideias Também ó Gente no celular Gente tomando drink Ninguém tá curtindo o show E tipo assim O povo Não sei se Goiânia Tava frio né Nessa roupa quente Dançando Parece tanto De gente Ai que dó Mas tava recebendo né Então Tá tudo bem Jogaram a Maria Alice Ali no meio Pra fazer valer um pouco O investimento né O José Felipe Pegou na mão do bicho E falou assim Eu peço respeito Para minha filha Por favor Divirta ela Aqui ó A gente vê uma coisa Bem cardachiana né Que é a mesa de atividades Eu só não entendi É um unicórnio De feltro Nossa O unicórnio Tá parecendo um cisne Meu Deus Mas acho que era Pra decorar o unicórnio A mesa Fofo Eu fico imaginando A bagunça Que não fica depois Dessa mesa né Ai tem As cuidadoras Com uniforme Gente Aqui tá parecendo Uma clínica De estética né Olá traga sua criança Preenchimento grátis Harmonização grátis Fio de colágeno Grátis Tudo aqui na festa Da Maria Alice Ai teve show Da Maiara E Marai Asa Simone Maraira Simone A Virgínia Depois Durante a festa Ela trocou de roupa Tal qual O Zé Felipe Eles colocaram Uma calça Que assim Entendo a proposta Divertida Gosto da modelagem Da calça Mas gente A criança vai Crescer traumatizada Com essas roupas Que os pais usam Sabe Nossa senhora E a Virgínia ainda Tava com uma Calçola Uma ciroula De jogador De lutador de boxe Por baixo E a calça Só pegando assim O finalzinho E o Zé Felipe Colocou um bermudão Tal qual A modelagem Da calça Da mãe E eu acho Muito Isso eu tô falando De verdade De estar sem deboche Eu queria muito Ser animado Igual a Virgínia Tipo assim Ela subiu no palco As mulheres lá Cantando E a Virgínia Tipo assim Ela curte a festa Mesmo Ela dança Nossa gente Eu sou muito tímido Eu não ia conseguir Ficar nesse palco E ela assim E olha esse passo Que ela vai fazer Eu peço um brigo Com a minha família Com a minha família Com a minha filhinha 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 E baila E baila Que baila Eita Nossa senhora E joga um amém Nossa Meu Deus É jogar um amém E beber Até a garrafa esvaziar E fazer barquinho A Virgínia Não sei de onde Ela tirou esse óculos Mas durante o show Desse homem aqui O DJ Ela tava andando Com a garrafa E os copinhos de shot Na mão Eu não sei se era tequila Mas eu sei que Ela dava um oi E um shot O tanto que deve ter batido A ressaca depois Mas eu amei a ideia Tipo assim Eu quero fazer um aniversário Grande né Porque meu aniversário É perto do Halloween Então eu queria fazer Uma festa fantasia Eu vou comprar Umas três garrafas De tequila E fazer tal Qual a Virgínia Gente Eu vou contratar Pessoas Pra gravar Minha festa E depois Eu vou analisar Minha própria festa Não sei se eu vou ter Dinheiro suficiente Dada a situação atual Mas Tenho fé Que eu vou ter Muito dinheiro Nos próximos Quatro meses É importante Manifestar Pro universo Aí No final Do show Do coitado Do DJ O povo já subiu Tudo lá no palco Gente Deixa o homem Fazer o trabalho dele Em paz E a Virgínia KKKKK Subiram todos Não Essa gay aqui De saia E camiseta E o coso da saia Era o mesmo coso da calçola Cirola Ah samba canção De lutador de boxe Uma feiura Esse homem até que é bonito Né Mas assim Se veste tão mal Será que o dress code Era se vestir mal Ah uma coisa Eu não sei se você percebeu Não sei se deu pra mostrar o suficiente Mas todo mundo Mas todo mundo nessa festa Tava de branco Tava uma vibe Meio reveillon Batizado Casamento Não entendi A Virgínia aqui ó Tomando um shot Com uma das irmãs Maraísa E aqui a gente vê Que a calça Não é de todo feia Tá Eu realmente gosto Eu acho que a escolha Do tecido aqui Tá me passando Uma vibe De jogo de cama Que você compra Lá no centro da cidade Que é jogo de cama Baratinho Você olha ele rasgou Tá bem essa estampa Vamos pra parte que eu mais gosto Comidas O drink tinha Gelo personalizado De unicórnio Eu amei Não sei de que que é Aí ó A Maria Alice Também tinha Sorvete retrô Com direito A porta retrato Digital Dos pais Dela Gente E tiraram foto Em Paris Com a Maria Alice Ai eu precisava Analisar essa viagem De Paris Não sei se vai ter História e material O suficiente Né Aí Isso aqui eu acho que é Sorvete Né Umas caudas De milhões Aqui né Milhões de caudas Nossa A cauda com a cor De Chernobyl Olha Amarelo Rosa Verde Cauda verde Será que é de que? Hortelã? Eita Para nós Ah gente Isso aqui Eu fiquei Aguadíssimo É um tacho Tá Doces no tacho Parece que é o que? Goiabada Cocada Doce de figo Mas esse que tá Na colher É uma piscina De bolo De cenoura No brigadeiro Oh Eu comprei cenoura Hoje na feira E eu acho que Eu vou fazer Essa receita Viu Nossa Que delícia Eu estaria presente Nessa banquinha Viu Juro Tinha também Pipoca Eu achei muito chique Uma pipoca Toda colorida Queria saber Como faz E o dispenser Também era muito chique Que é esse dispenser De cereal Nossa Me deu muita vontade De comer Eu estou vivendo A fase de lua de mel Com pipoca Que eu não gostava De pipoca Agora eu gosto Tô até querendo Uma pipoqueira Se alguma marca Quiser me dar Eu não gosto De vermelho Apesar da minha roupa É só pelo conceito Do arte ataque mesmo Eu tava doido Com uma pipoqueira branca Tá gente Conversa Nessa parceria Marcas Tinha Algodão doce Colorido O algodão doce Em formato de unicórnio Eu acho que o conceito Era Qual unicórnio Vai ser mais deformado Vamos competir Aí fizeram Inflável Escultura E também fizeram O unicórnio No Algodão doce Né meus amores Que feiura Olha o cachorro Meu Deus O cachorro pedindo socorro Ai que trinfeio Aqui tinha também Pudim Aqui eu já acho exagero Aparece uma Quermesse Né Acho que é porque Tá próximo da festa junina Esse era o conceito Né Tá aí a parte country Né Eu que sou mineira A gente que é mais caipira A gente adora Uma festa junina E aqui ó Tinha um menu Aqui Você vê que a Virginia É rica mesmo Entrada Croqueta de costela Com barbecue Pastelzinho de carne Com suflê de pimenta Ah Pastelzinho de queijo Coxinha de gala Empadinha de frango Empadinha de camarão Quibe com catupiry Sabe qual que é o melhor Desse cardápio aqui Ele não tem preço Gente Você imagina Você chegar lá E pedir tudo que você quiser Bife Queijo brie Com frutas vermelhas Amo Tábua de frios Com queijos finos E duro de geleias Hum Burrata assada Com tomatinho Confit Alpesto De manjericão E sal rosa Amo que amo Tagliata de manzo Eu acho que é um molho De carne né Manzo é Carne Italiano Com rúcula Tomatinhos Confit Lascas de parmesão E molho de alcaparras Ai Nossa Quiche de bacalhau Com mini cebolas caramelizadas Maravilhoso Quiche loján Duque Bicru Com coalhada seca Nachos Azeite extra virgem Hortelã Amo Hommes Tahini Eu não entendi o Hommes Tahini Eu achei que era só Hommes Salada de sete cereais E especiarias Pães Pão de hambúrguer Com gergelim E madeiro crocante Mussarela Cheddar E queijo prato Ah tá Esse aqui Você monta o hambúrguer Aí você escolhe o pão O queijo A carne Hambúrguer de carne Só Nossa Não podia ter nenhum de soja Não é que nós é de Goiânia A gente adora uma carne Cebola caramelizada Tomate Bacon E tomate seco Ah Minha filha Mete todos esses ingredientes aí Eu quero um hambúrguer De um tamanho De um prédio De três andares Barbecue Maionese verde Amo Mostarda E ketchup Pizzaria Nossa Presunto Parme Parmesão Marguerita Com burrata Calabresa Portuguesa Frango com cheddar Chocolate com morango Banana com canela Ai E também tinha umas caixinhas com suspiro Tava parecendo panetone A caixa eu amei Eu acho que combinou muito A estampa com a cor da caixa E o lacinho Tinha também uma torre de bala de coco Que era recheada e colorida Ah Agora que eu entendi Quando eu tava separando Os stories Eu achei que era uma estampa Mas é o recheio Ai Tá fofo Gostei Não gosto de bala de coco muito não Mas Eu ia provar Tem também O povo do drink Todo mundo tá parecendo O professor Plutônio Do Castelo Rá-Tim-Bum Com essa roupinha Ai Nossa Eu tô muito afim de uma festa E detalhe Viu Essa festa aconteceu em plena terça-feira Gente Ser rico é bom demais Né E o buffet delicioso Aqui ó Ai Que delícia E esse era Que você podia se servir Né Olha Figo Queijos Nossa Ai Presunto Frios Ai Que delícia Ah tá Gente É um negócio que eu li Agora tá fazendo sentido Nossa Eu tô aguado Ai Ô Virgínia Me chama Pra eu analisar sua festa ao vivo Eu acho que O pessoal da internet Vai engajar Eita lasqueira E assim Vamos falar agora Da aniversariante Ela tirou foto Subindo no unicórnio Unicórnio Pouquíssimas ideias A Virgínia e o Zé Felipe Eu acho que Olhando aqui agora de novo Eles iam casar Nessa festa E a Virgínia Entrar no unicórnio As Marias Estão vestidas De flor Né Que eu Tanto de babado Nesse vestido Tá parecendo Pétala de flor O Zé Felipe Ele tá com um negócio Que é tipo Um blazer Sem manga E a Virgínia Tá numa vibe Noiva Né Um coquinho Um vestido branco Esse vestido é bonito E aí Tirou foto Né Lá no unicórnio O unicórnio quase parindo Um poutro Com essa posição estranha Ai gente Eu achei muito estranho Olha o focinho do unicórnio Coisa estranha Mas ele tava Uma coroa de flores Né Mais vibes Assim E a Maria Tava feliz Viu A Maria Alice Olha a cara do Zé Felipe Né E a outra Parece mais que a Virgínia Maria Flor E aí Vamos entrar Eu geralmente separo Né As partes da festa Agora é a parte bizarra Por quê Pois não foi que a Maria Flor Soltou O seu mijo Na mãe A menina não tava de fralda A fralda vazou Como assim E assim Não era um vestido qualquer Né Era um Dolce & Gabbana De 25 mil Eu não sei se esse vestido É fácil de limpar Assim né Xixi de neném Não é uma coisa Podre e tal Mas Hã Tá lá na festa Aí vai Neném mija Eu não sei Ai E aí Depois a Virgínia Aparece com o look Trocado É aí que ela vestiu Aquela calça Aberração Né Ainda mete uma faixa De crochê Três vezes maior Que a menina Coitada Ah Outra bizarrice Que eu achei É que assim Ok Você vai ser convidado Pra essa festa Vai ser convidado Pra essa festa Vai ser de graça Não Você vai ter que dançar Uma música Do Zé Felipe Né Nossa senhora A Virgínia Ela não só é marqueteira Pra si Como para o macho dela Também Gente Você vê né Não dá pra passar ileso Você vende sua alma Pra ir nessa festa Porque Nossa As Nossa e o povo Fazendo a coreografia Né É tem que valer O investimento Da festa E a Virgínia Tá que rebola Tá 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 Toda honra e glória a Deus Aqui ó Tem a parte do shot Eu tô falando Que a Virgínia Onde ela passava Ela levava essa garrafa Pra fazer um shot Com todo mundo Ai Vou te falar Eu adoro tomar shot E aqui ó Tinha até propaganda Da Noz Rosa O garçom Foi pago Dos então Na xinxa Só pra falar Que o perfume Que o menino tava usando Que era da Virgínia Era bom demais Nossa A Virgínia Ela não descansa Né A festa é só um pretexto Pra fazer mais propaganda O outro Pegou uma jarra E tá usando De copo de whisky Nosso povo Devia tá Chapadaço Nessa festa Meu Deus do céu E agora Eu acho que Faz sentido Falar do momento Dentro do bolo Elas tinham colocado Elas tinham que colocar uma roupa De montaria Elas não né Só a Maria Alice Que era aniversariante Ela colocou uma roupa Pra subir num pônei E eu acho pônei a coisa mais linda do mundo A coisa não tão bonita assim É que o pônei Cagou na festa O Zé Felipe Assim pro pônei Eu peço respeito Pra minha família Pras minhas Marias Pra minha Virgínia Você não vai cagar Na minha festa não Você tá achando Olha o pônei Todo bonitinho De munhequeira azul Capinha azul Orelhinha azul Foi e jogou um bostão E a Virgínia Ui a fia Galopa Galopa E a bostona Do pônei lá Quase breiando A cauda Do vestido De 25 mil Da Dante Gabana Que a Virgínia tava usando No aniversário Barra casamento Barra rebeilão Barra white potty Ih tem um moço ali no fundo Falando Puta que pariu Nossa Que futu Cocô de pônei Gente Detalhe viu Minha diva Andréia Falou assim Não porque A gente deixa o chão coberto Pra não sujar Antes da festa Fia O pônei cagou Na festa Que que adiantou Toda a trabalheira De manter o chão coberto É gata Ah Maria Alice Desceu do pônei Cagado Né Aí eles foram correndo Lá Pra área do parabéns Aqui A Virgínia Com certeza Despediu a pessoa Que tava gravando Que ela colocou assim Parabéns Filmagem Filmagem Não foi das melhores Mas ok Por que que não foi das melhores Porque tampou a cara da Virgínia O foco era na aniversariante Não na mãe da aniversariante Tudo bem que o Instagram é seu Mas você faz o que você quiser Despede mesmo Virgínia Vai lá Porque assim Geralmente ela sempre coloca Um kkkkk Um alívio cômico Né Aqui ela falou não Ela falou Mas ok Mas a Andréia Minha diva Pegou um vídeo melhor Né Pelo visto A Virgínia Não vai despedir a Andréia Porque pelo menos Ela gravou E se a gente analisar o bolo Gente Poderia ser pior Tá O bolo tem Quatro andares Porque tem um bolão Embaixo Aí tem três Bolos empilhados Em um andar E depois Mais Um bolo Escrito dois anos Detalhe né No bolo da base Tinha escrito Maria Alice Numa faixa No outro Tinha umas ferraduras E o outro Dois anos E flor 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 Aí a base do bolo Parecia uma carroça E em cima Tinha uma cabeça De unicórnio Assim A cabeça de unicórnio Era o unicórnio Mais bem feito Da festa né Isso não tem como negar Esse story Que tava dando Trezentos e sessenta Tava escuro Mas assim Olha O bolo é bonito Viu Nossa é lindo Na verdade Eu acho que devia ter Entrado puxando o bolo O pônei puxando o bolo Que ele tem essa carrocinha aqui E aí o pônei Cagando em cima do bolo Eu queria ver Alguém comer o bolo E no fim A Virginia acordou No dia seguinte É angos e angas Estou aqui comendo Um tabuleiro de salgado Na cama 14h30 da tarde Eu queria o tabuleiro O menu O menu E a poça de bolo De cenoura No brigadeiro Nossa eu queria demais Gente E eu quero saber Se você gostou Dessa festa Se você acha Que a Virginia Lacrou Ou se Tinha coisa Para melhorar Tipo O pônei Ter ido no banheiro Propriamente Coitado E no mais Eu quero saber Tudo que você achou Dessa festa Muito obrigado Pela sua companhia E eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau